Olá, pessoal! Vocês que já baixaram o nosso e-book de como declarar Imposto de Renda na Previdência, eu vou mostrar agora o passo a passo no site da Receita. A gente está usando o site do ano passado, de 2018, porque ainda não está liberado ainda o de 2019, mas se tiver alguma mudança, a gente vai atualizar esse vídeo. Vamos lá comigo? Aqui é a tela inicial de como declarar, que é a tela inicial da declaração em si. E aí você começa aqui em Criar Nova Declaração. Eu vou criar uma do zero, então Criar Nova Sem Importar. Vou colocar aqui meus dados. Pronto. E aqui eu vou direto para a primeira situação. Então, primeiro vamos falar como declarar uma aplicação no PGBL, qualquer aporte que você tenha feito em 2018. Então, primeiro a gente vai começar aqui com o PGBL, tá? Vamos criar uma situação que seria o aporte, você fez algum aporte em 2018. No PGBL, eu vou mostrar como a gente declara. Como você viu no e-book, o PGBL você declara em pagamentos efetuados, tá? Em 2018. Então, você vem aqui, novo, tá aqui embaixo. E clica, tem várias situações aqui, né? Tem vários tipos de pagamento que você pode ter feito no ano anterior, que são dedutíveis. Então, você pega aqui, instrução no Brasil, instrução no exterior, fonoaudiólogos, médicos e tudo mais. E aí você vai ver que no código 36, previdência complementar. Aí aqui entra, previdência complementar, entra o PGBL. Então, não importa se é progressiva ou regressiva, não importa qual a tabela que você escolheu, tá? O que importa nesse caso aqui, quando você faz um aporte, é se é P ou V. Então, o PGBL você vai declarar em pagamentos efetuados. Então, você colocou previdência complementar, você coloca agora se é o titular ou dependente que fez essa contribuição. Então, se o seu dependente tiver feito contribuição no PGBL, você também pode colocar e vai abater do seu imposto. E aí ele pede o CNPJ da seguradora. Então, eu vou colocar aqui o CNPJ de uma seguradora, tá? Vou colocar aqui da Icatu. E vou colocar aqui o nome da entidade, né? Vou colocar aqui Icatu Seguros, tá? Você tem que colocar todos os valores pagos, todas as contribuições que você fez para o VGBL, tá? Em 2018. E não importa o fundo, tá? Não importa, o que importa aqui é a seguradora. Então, você pode colocar aqui tudo que você contribuiu na Icatu, tudo que você contribuiu na MAFRE, tudo que você contribuiu na Porto Seguro, tudo que você contribuiu na Sul América, o Zúrich e assim por diante. Então, vamos colocar aqui que eu fiz uma contribuição de 12 mil reais, tá? Colocou aqui, ok. Então, tá ali a contribuição que eu fiz, código 36, que era previdência complementar, 12 mil reais, tá? Aí tem muita gente que coloca o PGBL em bens e direitos, tá? Que a gente vai ver ali mais pra frente. Não é pra colocar em bens e direitos, é só pra colocar em pagamentos efetuados, tá? E aí muita gente pergunta, poxa, eu já tenho, sei lá, um milhão de reais em PGBL, né? Imagina a situação. Você tem um milhão de reais em PGBL, mas não fez nenhuma contribuição em 2018. O que eu declaro? Você não declara nada, tá? Porque você já declarou nos anos anteriores que você colocou aquele dinheiro. Você coloca em pagamentos efetuados pra o governo ver, pra receita federal ver, que você contribuiu, que você tem direito a abater da sua renda tributável esse valor, tá? Então, é simples, é assim que funciona o PGBL. CANTO 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 A CIDADE NO BRASIL